Este é o doutor André Luiz. Seja muito bem-vindo. A nossa missão é ajudar esses irmãos e instaurar um ambiente de intercâmbio espiritual. Quantas e quantas vidas nós já vivemos? O que é realmente importante agora? O que vale mesmo é amar. Rapaz, eu vou te fazer um médium dos bons. Você tem tudo a ver com a morte dele. Você tem tudo a ver com a minha morte. A gente ama você do jeito que é. Vem comigo. Nosso Lar 2. Os Mensageiros. 25 de janeiro nos cinemas.